Boa notícia para aposentados e pensionistas do INSS, compartilhe agora nas suas redes sociais para poder ajudar outras pessoas, essa notícia tão esperada está confirmado, me acompanhe aqui, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, seria falta de educação da minha parte se eu não cumprimentasse a todos e é claro no início do vídeo, também agradecesse de coração aos mais de um milhão de inscritos nesse canal, quero deixar aqui um forte abraço de agradecimento ao carinho que eu tenho recebido todos os dias aqui nos comentários, comente você também, participe, já deixe aqui a sua dica, a sua sugestão, a sua dúvida para que eu possa voltar em outras oportunidades para tentar ajudar a todos com as informações e é claro, vou fazer um convite especial para você que ainda não é inscrito, aproveita essa oportunidade, inscreva-se agora, ativa o sininho das notificações para receber os vídeos, porque você não paga nada por esse trabalho que eu faço todo dia para tentar ajudar as pessoas, é humanamente impossível, às vezes eu publico aqui dois, três vídeos diariamente, é muita coisa para a cabeça de qualquer um, então peço a ajuda de vocês, que vocês se inscrevam e compartilhem os vídeos nas redes sociais, no Facebook, na sua lista de amigos do WhatsApp para ajudar outras pessoas. Está confirmado, os cidadãos que recebem benefícios da previdência social, aposentadoria, pensão do Instituto Nacional do Seguro Social, contam com aumento de 5% da margem de empréstimo consignado, tão esperado, essa oferta, conforme informações oficiais, faz parte da nova modalidade de crédito, o cartão de benefício consignado. A princípio, os beneficiários já podem contar com a oferta nesse mês de setembro de 2022, nesse sentido, muitos brasileiros têm dúvidas a respeito dessa nova oferta, mas afinal de contas, quais os bancos vão oferecê-lo? Então, eu vou trazer para vocês aqui com exclusividade e peço que vocês acompanhem os próximos vídeos do canal para eu continuar trazendo mais informações. Já compartilhe agora, já deixa aquele like, aquele joinha para eu saber se você recebe os vídeos aqui do canal. Em primeiro lugar, é importante destacar que o cartão de crédito consignado do INSS garante desconto direto na folha de pagamento, que você pode chamar de consignado, que você pode chamar de consignado, então, folha de pagamento. Além disso, os beneficiários vão poder utilizar para pagamentos de auxílio funeral e seguro de vida, no valor de, no mínimo, R$2.000 cada. No mais, outro benefício é que os segurados poderão receber descontos em redes de farmácias conveniadas. Vamos falar agora, vamos conferir mais informações sobre o cartão de crédito consignado do INSS. Olha, o novo cartão de crédito consignado do INSS, primeiramente, é importante destacar quais instituições bancárias vão oferecer o novo cartão de crédito consignado do INSS. Conforme informações oficiais da Federação Brasileira de Bancos, já há confirmação dos seguintes bancos, das seguintes empresas para a liberação do benefício. Na sequência, eu vou explicar para vocês, tá? BMG, Master, Pan, Santander, Daicoval e Facta. Em resumo, é importante destacar que as apólices de seguro de vida e auxílio funeral possuem uma validade de dois anos a partir da contratação do cartão de crédito consignado. É importante destacar que não existe nenhum limite de idade e não há restrições para o uso, independente do caso da morte. Caso específico do Banco BMG, a instituição detalha que o cartão consignado do INSS estará disponível para os segurados agora no mês de setembro. Os demais, o acordo com o banco, o cartão, conta com as seguintes características. Preste bem atenção as características. Não possui anuidade, você não tem que pagar a conta. Fatura com desconto de folha de pagamento, que é o consignado. Fatura disponível até 70% do limite do cartão, seguro de vida, auxílio e assistência funeral grátis, desconto em farmácia, saque gratuito e pagamento de fatura em até 40 dias. No entanto, é importante ressaltar que se a fatura ultrapassar 5% descontados da folha de pagamento e não for paga, haverá uma cobrança de 3,06% mensais de teto máximo de juros que o INSS permite, apenas 3%. Atualmente, vale destacar que o BMG já conta com o cartão para o público específico de servidores públicos ativos e inativos de instituições conveniadas do estado de Minas Gerais e também do estado de São Paulo. Também, contudo, que as taxas são diferentes e não há seguro de vida ou auxílio e assistência funeral gratuitos exclusivos para aposentados e pensionistas do INSS. Então, os demais, então público específico, servidores públicos ativos e inativos, não têm seguro de vida e auxílio funeral nessa situação. Vamos falar sobre a liberação dos demais bancos, que eu falei só uma relação de bancos aqui. Vamos lá, nesse momento, muitos aposentados têm dúvidas, eles se questionam a respeito da liberação do cartão de crédito consignado também em outros bancos, outras instituições financeiras. De início, a empresa Olé, do grupo Santander, também informa que vai liberar o cartão ainda nesse mês de setembro de 2022. Por outro lado, o Banco PAN revelou que se prepara para atuar com um cartão de benefício para aposentados e pensionistas do INSS. Contudo, no momento, a instituição está no aguardo de exigências regulatórias, administrativas e operacionais. Então, essas exigências regulatórias, administrativas e operacionais estão fazendo com que tenha essa demora no oferecimento desse cartão de crédito consignado novo do INSS. As instituições Master, Daicoval e Facta ainda não se pronunciaram à imprensa em relação aqui aos seus movimentos. O INSS divulgou já os seus calendários e agora as instituições financeiras dependem de uma exigência regulatória, administrativa e operacional em relação a juros, porque os juros do INSS são muito mais baixos. Um grande problema que tem acontecido também em relação aos beneficiários do Auxílio Brasil, que também deveriam estar recebendo agora essas informações. Nós podemos informar apenas aqui, a boa notícia para aposentados e pensionistas é que saiu a lista dos bancos que vão oferecer o cartão consignado e com oferta para esse mês de setembro. Essa informação saiu no último dia 13 de setembro de 2022, já à noite eu estou compartilhando com vocês e peço que vocês acompanhem os próximos vídeos do canal para o desenrolar dessa situação do novo cartão de benefício consignado com 5% de aumento. Um cartão que não vai ter anuidade e que tem que ter os juros mais baixos do que os juros que são oferecidos pelo mercado. Devido às regras que são rigorosas, temos esse problema aí de essa demora no oferecimento desse novo cartão de crédito e nós estamos sendo muito cobrados aqui, por isso que eu estou trazendo essa informação para vocês. Já está confirmado até o final do mês de setembro informações vindas aqui da Federação dos Bancos. Vou deixar para vocês, a Federação Brasileira dos Bancos, vou deixar para vocês aqui na descrição do vídeo essa notícia, vou deixar aqui para que vocês possam ler e conferir. Vou até colocar aqui para aqueles que queiram, tenho a oportunidade aqui de ler e conferir essa notícia e compartilhar com as outras pessoas para poder ajudar. Muito obrigado a todos, daqui a pouquinho eu vou falar sobre o Auxílio Brasil, que também tem notícias sobre o consignado. Um forte abraço, fiquem com Deus, meu muito obrigado pela sua participação. Você que assiste aqui os vídeos do canal, eu quero agradecer e também pedir que você compartilhe. Se você ainda não é inscrito, vou deixar aqui um convite especial para você que quer ficar informado. Aproveita que é de graça, você não paga nada por esse trabalho que eu faço todos os dias tentando ajudar. Inscreva-se agora, ative o sininho das notificações para poder receber os vídeos. Daqui a pouco eu volto com mais um vídeo informativo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho